Eu tenho uma teoria que lá em Londrina só tem os vídeos de mentira lá. É verdade que os vídeos é tudo mentira? Tudo mentira. Hoje eu não é isso, você é? Tudo mentira. Não. Gente, eu vou sair, eu vou me retirar. É todo desarmado, né? É, tudo mentira. De Londrina, bom, que ali que eu conheço, é o Jefferson Moraes, canta com sua porra. Isso, ó. O resto é tudo mentira. Eu vou até beber depois dessa. E o povo lá de Londrina, lá tem uma festa boa, né? Pra cantar. É? Expo Londrina. Expo Londrina. Inclusive, eu acho que eu vou cantar lá. É que se eu pergunto pra você, você não ia falar, não, gente, calma aí. Tudo mentira que eles têm tudo. Não, gente, é que não é bem assim. É entretenimento. Entretenimento. É, não tem novela. É igual W, W, E. Não é novela. José. Gente, olha só. Essa foi boa. Essa foi boa. Tudo mentira. Tudo W, W, E. W, E. José, para, José. Nada a ver, velho. Ué, mas eu tô falando, ué. Não, mas faz parte. Os vídeos... Ó, as poupas do meio fofa do Milão na sua casa, viu? Vai, oxe. Ele que perguntou. Tá puxando aí, ó. Maria Fifi. O Xanalei não é bom. Nossa, ele é muito Maria Fifi, velho. O Vigão é, mano, fofoqueiro. Não, mas calma aí, agora eu vou... Se fosse a pergunta para a Virginia. Fofoqueiro. Lá é tudo mentira, Virginia? Não, gente. Não. Agora vou ser bem sincera. Tem umas coisas que é combinado e tem outras coisas que... Que também é. Rola natural. Rola natural. Mas qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem? Do que, vai... Qual pende mais? É que, assim... É... Tem algumas trollagens que são combinadas. Sim, sim. Tem algumas trollagens... Agora, mas, tipo assim, tinha vídeo de desafio, essas coisas tudo real. A gente não combinava, tipo, ah, você vai ganhar ou eu vou ganhar. Não. Era, tipo, normal. Os desafios normais e tal. Trollagens. Tinha umas que dava certo, que a gente fazia no natural. E tinha outras que era combinadinha, que a gente sabia que ia dar ruim, entendeu? Aí, combinava. Mas é aquele negócio de entretenimento, né, velho? O pessoal tava no YouTube. Acho como se fosse uma novela, né? Então é isso, velho. Acabou o meu... Então, galera, deu o meu ponto, eu bati aqui. Tô indo embora. Não, pera aí, pera aí. Era combinado, né? Tudo combinado. Né? Não. WWE. Ai, José, fala piada. Muito piada. Ah, mas... Bota o desse e encheu o copo do meu isso aqui, caralho. Acabou, gente. Acabou. Só se torcer a garrafa. Tem outra ali, ó. Você tá depressada. Obrigado. Vou te ensinar a abrir Catuaba, tá? Pô, quem não sabe abrir uma garrafa de Catuaba? Eu acho que eu não sei. Ela tem que abrir assim, ó. Pra não arrancar o gargalo? Deixa eu ver. Você abre por baixo, cara. Você abre por cima, ela torce. Cara, é o primeiro convidado que trouxe Catuaba, mano. É verdade. Os caras querem trazer brulei, pô. Quer trazer sei lá o quê. O povo não vira, não, pai. Você tem que ir pro leite. Catuaba, eu só lembro das resenhas em Coroací. Aqui, calma. Sai junto. Aonde? Coroací, velho. Coroací é uma cidade, um interior. Aqui, ó. Essa calça é bonita, velho. Presta atenção. A gente vai ver na calçada. Quente. Tá vendo que ela tá sem gargalo. Tem que fazer assim, pra ele parar lá. Você acha bom o gargalo? Caralho, como assim? Mas eu acho... É porque às vezes o gargalo dela... Eu acho bom sem gargalo, que desce mais. Né? Não, pai. Isso aqui é pra você... Filtrar, né? Você vê o tanto que você vai beber, entendeu? Não. Você gorfa. Vai ser um gargalo? Por que você gorfa? Chega o Zé Felipe em casa. Não, não, não. Pra ficar bom, não é bebe Neuzaldina. Fica bom no belo leite. Né? É, você nem botou... Vou mostrar a máquina, porque essa menina nunca me deu uma garrafa dessa aqui. Você não colocou no seu copo. Você abriu até... Desculpa. Você fez toda a graça aí. Desculpa pela vergonha. Desculpado. Mas parece que as meninas estão vindo aí, pô. Elas estão vindo aqui? Estão. Estão? Maravilhosa. Já tava me sentindo super culpada. Falei que é lá. Ah, mas você falou que... Ah, você ia lá só encontrar ou você ia participar mais uma vez? Guarda aí no seu pega. Eu vou te castar lá. Leio o WhatsApp. Leio o WhatsApp. Leio o WhatsApp. Se você tiver que ir lá... Ah, ainda bem que eu falei com o Zé Felipe. Eu falo que Londrina é os vídeos de mentiras. Eu sempre falei. Mas o que que tem? Deixa os meninos lá. Escaço bruxa lá. Tem invasor lá. Tem um monte de doideira. Tem moto, tem tudo. Eu queria estar lá fazendo vídeo fake que tem nos 700 carros, igual eles têm. Só tenho dois. Você não... Eu juro... Mano, dou meu culpa uma cachorra se você faria uns vídeos fake. O quê? Você não faria vídeo fake. Desende, me chama. Você não faria. Gente, cabelo entra no WhatsApp, gospe do dia mandando um beijo, gospe do dia um beijo. Gospe do dia um beijo. Gossa muito bem de mim. Se alguém que merece um beijo é gospe do dia. Gospe do dia, amamos você. Ela faz a alegria do dia. Não pode falar ou pode? Pode. É que eu não lembro o nome dela. Meu Deus do céu bem gostoso e o dia não vai falar o nome. É. É Gabi, eu acho. Gabi. Gabi, eu acho. Um beijo. Eu acho que é Gabi. Mano, ela é uma mulher foda, né? Ali manda quem vai ganhar BBB, quem vai... Quem não vai falar mal, quem é bom, quem não é. Lá manda tudo. Então não é se que gostar. Ela gosta de me fuder uma vez, né? Você é? Não, ela é gente boa. Ela é maravilhosa. Mas não fala mal de você, não? Fala lá também. Pode falar, mas não fala não. Eu não gosto dela. Mas ela não fala mal. Ela é bem, tipo assim, né? Ela é bem neutra. Bom, pelo menos comigo sempre foi. Tipo, ela não fala, ah, ela fez isso, ela é uma bosta. Eu vejo que tem sites, né? Instagram de fofoca que eles são... Eles são... Tendenciosos. Maldosos, né? Tendenciosos, maldosos, mas tem uns que são imparciais. Que, tipo assim, a notícia tá aqui, ó. É, eles só são notícias. Eles não dão opinião. Tipo assim, o que acha? Ela coloca. Aí o povo fala, não é ela que fala ali, tipo assim, a Virgínia foi pega numa festa clandestina. Ela é sem juízo e sem noção. O que vocês acham? Não, ela não faz isso. Eu gosto, é desse. Gosto desse, né? Ah, José. Já, já, já. Já postou lá? Já tá querendo isso, né? Já postou. Chega o pau, então, mãe. Ah, José. Não, eu já vi postagem que é... Né? É, eu concordo. Não, é, véi. O cara é demais, né? Eu já vi postagem que pode ser ligão, saiu, não sei o que. Tipo, o título, o texto... Ah, tá, eu falei, eu nunca saí lá. O texto sempre fudendo o artista e no final. Fala aí a opinião de vocês. Aí você vai ler a opinião das pessoas. É um chorume. Chorume. Eu falo, meu Deus, mano. As pessoas falando um monte de groselha. Eu sou desligado. Até pouco tempo atrás eu não tinha minha mãe no Facebook. Oi? Minha mãe falou, se não me adicionou no Facebook, eu falei, eu nem entrou no Facebook. Não, no Facebook eu também não mexi. Vocês mexeram no Facebook? Não. O meu negócio era o Orkut, pai. Então, depois... Você era lotado no Orkut? O quê? Lotado? Tipo assim. Muitos amigos, friends, unidades. Pois ou menos, não era muito, não. Não tinha muito, não. Eu segui, era, quer dizer, comunidade, chamava-me. Isso, comunidade. Nossa, comunidade já não. O Deco da C, de certeza que ele tava nessa. O Deco da C, de certeza. Gosto de ficar tranquilo na casa. Se quiser ver, em casa tem. Gosto de beber.